De ontem pra hoje eu tinha feito duas repostagens de vídeos do Black Pigeon Speaks e por alguma razão deu pau, então como eu não tô com vontade de ter que baixar o vídeo de novo, fazer a conversão e fazer o upload de novo pro YouTube pra numa dessas correr o risco de dar problema de novo, eu vou acabar fazendo o vídeo que eu já pretendia fazer, que eu já tava com o material todo pronto, que é pra falar sobre o livro The Fate of Empires. Eu fiz uma repostagem também de uma tradução que fizeram de um vídeo do Naked Ape. O cara nem é amig que tá nem nada disso, só que ele fez um vídeo muito resumido, de menos de 15 minutos, explicando um monte de problema que tem na sociedade hoje em dia por causa do comportamento feminino e por causa da participação delas na política. E aquele como o upload deu certo, eu vou deixar ele online, ele é bom pra caramba, ele não é necessariamente o conteúdo MIGTAL, é bem aquele conteúdo que atrai gente mais pra MIGTAL, atrai mais gente pra Man of Fear. Mas enfim, tem vários links aqui nesse vídeo e daí eu coloquei também as versões traduzidas e originais do Black Pigeon e eu já tava com vontade de fazer esse vídeo já há mais tempo porque eu li o livro há um tempo atrás, por causa dos vídeos do Black Pigeon, por causa dos vídeos do Naked Ape. Eu tinha separado já umas imagens assim pra passar alguns parágrafos bem interessantes comparando com a nossa sociedade atual e o que ele explica no livro dele e também porque o TFM ele fez uma análise assim, com uma resposta pro Black Pigeon, que pra variar o Black Pigeon ele não respondeu, mas eu vou chegar nesses detalhes. Então assim, o negócio é o seguinte, a gente tem esse autor, o John Bagot Glubb, é um cara lá da virada do século 19 pro século 20, o cara que participou do Império Britânico, era do Exército e daí ele saia viajando pras missões dele, assim, passava anos fora do país de origem dele, só que daí ele, a formação, a segunda formação dele, além de militar, era historiador. E daí, de forma resumida, ele começou a fazer uma análise das sociedades e ele viu que o jeito que a gente estuda a história é de uma forma muito superficial e muito fracionada. Basicamente, a gente estuda um pouco da história de um determinado país num espaço de tempo muito curto. A gente não vê como é que foi a ascensão e o colapso desse país. A gente não vê qual é a sociedade que existia antes de ter a ascensão desse país e qual a sociedade que surgiu depois, porque basicamente é um ciclo que, assim, uma sociedade tem a sua ascensão, o seu ápice, a sua queda, aí vem uma outra e toma um lugar. É como se no cenário mundial sempre existisse um império, ou mais de um império, assim, uns dois, três impérios que competem entre si. Para quem lê Chomsky, tu vê que, assim, no período pós-guerra, a gente teve como se fosse, assim, uns três impérios diferentes, assim, o Império Norte-Americano, com os Estados Unidos ali dominando a América, o Império Europeu, com a Europa dominando a África, e daí a gente tinha o Império Asiático, que era mais ou menos, assim, o Japão dominando a Ásia. Lógico que em cada uma dessas regiões ainda existiam alguns conflitos internos, por exemplo, da Europa com a União Soviética, só que a União Soviética não estava se expandindo tanto. Na Ásia também teve o Japão conflito com a China, mas, enfim, a história é que, assim, como a gente não estuda desde o começo até a queda e não vê a sociedade que tinha antes e depois, a gente não vê o colapso e a gente não vê esse ciclo que se repete, porque esse autor, ele diz que esse ciclo, ele estudou várias civilizações durante uns 300 anos. E eu vou chegar mais nesses detalhes. É aqui, ó, uma frase dele pra introduzir. Decadência é uma doença moral e espiritual, resultante de um período muito longo de riqueza e poder, produzindo cinismo, o declínio de religião, pessimismo e frivolidade. Os cidadãos de tal nação não vão fazer um esforço para salvar a si mesmos, porque eles não estão convencidos de que qualquer coisa na vida merece ser salvada. Isso pega um pouco dos textos do Yuri Bezemov, que é um daqueles caras do marxismo cultural no Ocidente, que daí ele começa a soltar aquelas ideias de fazer as próprias pessoas da civilização ocidental começar a odiar o Ocidente e querer sabotar a sua própria civilização e não querer salvar ela. Só que o interessante é que, além dessa parte do Yuri Bezemov, se tu for pegar esse livro do John Bagot Club, ele mostra que isso é um ciclo natural, entendeu? Que existe em diversas civilizações nos últimos séculos e nos últimos milênios, e é como se fosse uma coisa inevitável. E, de forma resumida, aqui eu vou falar qual é o problema. O problema é a democracia, tá? Na resposta que o TFM fez pro Black Pigeon Speaks, ele pegou muito bem, assim, tem a parte de que diz que mulheres, assim, apesar de elas seguirem o grupo, tá? Seguirem a norma da nação, ou seja, uma nação de esquerda, de direita e tudo mais, o problema é que, naturalmente, elas são esquerdistas e elas são socialistas e comunistas. Se tu deixar elas fazendo o que elas bem entender, elas vão só sugar e elas vão afundar a tua nação. E daí, um exemplo que ele colocou absurdo, que era uma dessas mulheres feministas e comunistas, aí do século XX, que ela chegou a falar a coisa ridícula de dizer até que, assim, criança tem que ter direito ao voto, porque as decisões políticas de uma nação estão dizendo o respeito delas. Cara, como é que tu vai ter... imagina dentro de uma casa, tu dá um poder de decisão pro teu filho enquanto tu tá criando ele. Alguma coisa vai ser feita dentro da tua casa? É aquela coisa que eu sempre falo, tipo, a autoridade, nesse caso, a autoridade política, tem que ser uma recompensa só pras pessoas que são responsáveis. Esse é o ponto. E, assim, o Black Pigeon, ele é meio nacionalista e fica falando com um monte de mulher thread thought, um monte de mulherzinha tradicionalista thread con. Só que, assim, ele já fez até uns vídeos contra a MGTOW, que foi imbecil pra caramba, e o problema dele é o seguinte, ele não aceitou ainda completamente essa ideia de que mulher é totalmente diferente de homem e que mulher é naturalmente comunista, socialista e tudo mais. E ele ficou muito tempo perdendo de tempo discutindo online com aquela Lauren Sutter e a não sei o que, Patty Bone, entendeu? Tipo, é tudo mulher que fica no YouTube pagando de tradicionalista, dizendo que quer salvar a Europa, só que, tipo, elas têm mais de 25 anos, elas não são casadas e não têm filho, tá ligado? Tipo, hipocrisia total. E o Black Pigeon, ele fica quietinho e não critica ela. Só que, assim, na hora de criticar a MGTOW, ele critica, tá entendendo? Porque ele tem aquela visão tradicionalista, nacionalista, de que achar que, assim, ó, pra ele se sacrificar pela nação dele, sustentar uma mulher e sustentar a criança, só pra propagar a nação dele e não receber nada em troca, tipo, pra ele isso é válido. Ele acha automaticamente que pra todo homem isso tem que ser válido. Não, cara, vai tomar no cu, entendeu? Se tu quer que o homem seja responsável pela mulher e pelos filhos, tu tem que dar autoridade dele sobre a mulher e sobre os filhos. Isso acontece em qualquer esfera. Como é que, por exemplo, um professor vai ser responsável pelos alunos na sala de aula se ele não tiver autoridade sobre os alunos, tá? Como é que, numa empresa, tu vai ser um gerente e tu vai ser responsável pelos teus funcionários, só que, assim, tu não vai ter autoridade sobre eles. Eu falo, tipo, não existe responsabilidade sem autoridade. Isso tem que ser sempre lembrado. Então, aqui, ó, a ideia do autor do The Fatal Vampires lembra bastante aquele ciclo que o TFM desenvolveu durante anos, assim, durante uns dois, três anos, no canal dele, que, basicamente, é um ciclo de três pontos que, assim, ó, a situação atual, inicial e natural da humanidade é o patriarcado pesado, é o patriarcado violento, tá? É aquela civilização que, assim, imagina a Mad Max. É isso, tá ligado? Mulheres são propriedade, tipo, um monte de criança morre, a taxa de natalidade é baixa também por causa dessa grande mortalidade infantil, tipo, um monte de homem morre, só os alfas que estão realmente no topo e são extremamente violentos, são os que se reproduzem, as mulheres, elas são obrigadas a se subter pra esses caras ou eles morrem, ou elas morrem. E daí, conforme o tempo vai passando e tu vai assentando uma civilização, surge o patriarcado leve, tá? No patriarcado leve, como no patriarcado pesado a gente tinha uma poligamia, um arém, assim, o alfa, que tem um monte de mulher, no qual dizem até historicamente que, assim, acho que 70% dos homens na história da humanidade não se reproduziram, enquanto, assim, uns 70% das mulheres conseguiram se reproduzir, logo, o que se tira de conclusão a respeito disso é que houve uma poligamia e que aquela regra lá da 80% das mulheres irem pros 20 homens que estão no topo não é só por causa de atração física, é por causa da necessidade de segurança e de recursos. Mas, voltando, depois, conforme vai criando a civilização, a gente vai pra um patriarcado leve, tá? Num patriarcado leve, assim, tu tem a monogamia, tá? Tanto os alfas quanto os betas na sociedade, eles têm que se casar e se relacionar só com uma mulher, e daí o homem tem que ficar investindo na mulher pra cuidar dela, e sustentar as crianças e tudo mais. Tipo, isso é uma coisa que a gente teve, assim, até 1950, assim, até a segunda onda feminista, tá? E daí, depois disso, conforme vão implantando o ginocentrismo na sociedade, conforme vão surgindo movimentos feministas, tá? Tu chega no período de feminismo. E daí, no período de feminismo, a taxa de natalidade começa a cair, porque as mulheres se tornam empoderadas, a monogamia acaba tomando um monte de pauada por causa da promiscuidade, porque o governo não tá mais disposto a defender os homens também, que estão em relacionamentos monogâmicos, o governo não quer garantir a guarda dos filhos pra eles, não quer punir as mulheres quando elas traem, abandonam os maridos e tudo mais. E daí se torna uma sociedade cada vez mais instável, insegura, com um monte de desperdício de dinheiro, comunismo, socialismo e tudo mais, e daí tudo colapsa e a gente vai pra um patriarcado pesado de novo. Então isso é só uma comparação, tem a imagem aqui, tem vários detalhes. Eu vou procurar o vídeo do TFM também pra colocar aqui na descrição. Eu não lembro se alguém fez uma tradução, eu acho que fez, mas eu vou tentar encontrar. Então assim, vamos lá. Eu coloquei no link a versão em PDF aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser baixar o livro em inglês pra ficar lendo. Tem um link do Google Translate, tu consegue acessar ali com um link do livro e pegar ele todo em português. Deve ter uns macetes pra tu conseguir imprimir ele como PDF, ou salvar como PDF, e se daí o pessoal se vira, os dois links estão aí. Eu achei um vídeo, da mesma forma como o Misandry Bubble, teve um cara que foi herói e basicamente ele leu todo o Misandry Bubble e colocou um vídeo no YouTube. E quem acompanha aqui o canal já sabe que tem aquele macete do YouTube pra tu pegar a tradução automática. Eu vou deixar um link aqui na descrição também desse Fate of Empires, o Destino de Impérios, todo em inglês, assim, em áudio no YouTube, com os detalhes aqui de como que tu faz pra poder pegar e colocar pra assistir no YouTube com as legendas. Óbvio que daí tem algumas partes que os caras vão falar muito rápido ou não, e daí tu pode diminuir a velocidade e customizar do jeito que tu bem entender. Pra quem não quiser ler certo livro, apesar dele ser bem curto e ser bem interessante de ler, mas quem não quiser fazer isso, dá pra pegar o vídeo pra ficar vendo traduzido no YouTube. Então, qual que é a premissa básica do livro? A premissa básica do livro é o seguinte, que assim, que todo império, toda nação, óbvio que tu pode falar, não, mas existem várias nações do mundo, mas eu tô falando aquelas nações que realmente exercem um poder mundial ou um poder regional, certo? Que realmente se tornam impérios e que tem vários outros estados menores que são estados subalternos, são estados clientes. Basicamente, ele diz que em média, além de ter aquele ciclo de assim, um império subir e descer, e daí tem um outro que também subiu e desceu antes dele, depois, e muitas vezes esses impérios assim, eles estão concorrendo um com o outro, através até de conflito geográfico, militar e tudo mais, pra um tomar o lugar do outro. Basicamente, em média, cada império tem uma duração de 250 anos, ou seja, 10 gerações. Então, a gente pode pegar assim, ó, o império atual, mais conhecido, entendeu? Tu pode falar da União Europeia, só que a União Europeia tá sendo uma experiência totalmente artificial, da mesma forma que a União Soviética foi, da mesma forma que a China Comunista foi, e daí não se sabe, pode ser que muito provavelmente a União Europeia, ainda mais pra gente acompanhar a notícia, não chega nem a durar 10 gerações, porque não foi um império natural, que surgiu naturalmente, o negócio foi forçado, entendeu? E tá com um monte de problema hoje em dia, e o colapso dela tá sendo bem mais rápido, pra quem acompanha as notícias dos imigrantes na Europa, né, a islamização da Europa. Mas, enfim, um império natural que a gente pode acompanhar, e conforme eu for lendo alguns parágrafos do livro, vai dar pra fazer uma comparação bem específica, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles surgiram lá em 1775, né, era uma colônia, mas como império mesmo, república norte-americana, 1775. Então, se tu aplicar essa regra dos 250 anos, o negócio tá aí. A gente tá o quê? Tá em 2018, cara, 2025. Tem gente que já fala que a seguridade social lá nos Estados Unidos, em 2020, vai acabar, entendeu? Os democratas estão querendo puxar tudo quanto é tipo de imigrante, seja legal ou ilegal, pra ir pro país e fazer o máximo de assistencialismo e tudo mais, pra ficar comprando voto, porque eles querem se perpetuar no poder, só que eles não se tocam que, assim, além de ter o colapso econômico do próprio país, que daí, como é que tu vai manter um país a hora que não tiver mais orçamento pro exército ou pra polícia, entendeu? Como é que tu vai defender o Estado de Direito, a propriedade privada e tudo mais? Tem outra questão que os democratas estão começando a descobrir, que, assim, os europeus já descobriram, que tu pode até trazer uns imigrantes pra tentar comprar voto deles e pra tentar consertar o problema da taxa de natalidade e tudo mais, só que esses imigrantes, eles não são leais, especialmente em um período de colapso do império. Eles chegam na tua nação, eles pegam assistencialismo, dinheiro público do teu país, só que daí, na hora da eleição, eles não vão querer votar num cara do teu país. Eles vão formar as unidades tribais deles e eles vão querer votar em representantes deles. Entendeu? Na Europa, tu tem várias cidades que tem prefeito muçulmano, que nem eu já falei várias vezes. Na Holanda, tu tem um partido muçulmano, que os candidatos, assim, homens, eles se recusam a debater com mulheres. As mulheres ficam tudo triggered, quase chorando, falando que isso é um desrespeito e o cara não tá nem aí. E o detalhe é que a população muçulmana nessas regiões vai votar neles. E a hora que, assim, como a taxa de natalidade desses imigrantes é maior que a população nativa, vai ser inevitável a dominação deles. Tá entendendo? Primeiro, eles vão ter essa dominação à força em determinadas cidades, determinados bairros, e depois eles vão ter a completa dominação política, porque eles estão se reproduzindo mais, porque, tipo, as mulheres imigrantes, elas são donas de casa, porque eles têm uma tradição mais patriarcal e tudo mais. Mas, enfim, eu tô devaneando demais. Mas, de resumo, é isso. Cada império, além de ter uma sequência de um pro outro, ele dura, em geral, dez gerações, e daí ele possui alguns períodos. Então, assim, a primeira era de um império é a era dos pioneiros, tá? E é a era que faz, assim, a fundação do novo império. Nessa era dos pioneiros, assim, as gerações ou a geração dos pioneiros é uma geração trabalhadora, é uma geração que inova, é uma geração extremamente ambiciosa. No parágrafo do texto, eles falam, assim, por exemplo, são grupos, assim, que não tinham tanta proeminência no cenário mundial daquela época, ou daquela região, e que, de repente, eles têm um boom de trabalho, de conquista militar e tudo mais. Por exemplo, um exemplo aqui que passa no livro são os imigrantes americanos, que, assim, eles eram mal vistos pelos britânicos. Os britânicos se acharam melhores do que eles. Em poucas décadas, os Estados Unidos tomaram o lugar do Reino Unido. Outro exemplo que a gente pode ter aqui é dos árabes, comparado com os persas, entendeu? Os romanos, assim, também, em comparação com a Grécia. E um exemplo até que o Black Pigeon passa nos vídeos dele é, por exemplo, dos muçulmanos quando eles começaram a conquistar a Europa, lá no século VI e VII. Que, por exemplo, eles fizeram um vasto império, bem mais desenvolvido que a civilização europeia, do norte, da África e do sul da Europa. E, pelo que ele fala no vídeo, eles, com simplesmente 12 mil homens, conquistaram a maior parte da Penínsia Ibérica. Chegando a dar até aquele negócio da reconquista. Então, a primeira era era dos pioneiros, que tem um boom, geralmente, por causa de um pessoal que é extremamente esforçado, e ambicioso e através de conquistas militares. E de descobrimento, também, formação de colônias e tudo mais. Aí, tu tem o segundo período, que é o período de conquista. Que ele é mais especificamente só de conquista militar. E daí, por exemplo, aqui um exemplo que eles passam é do califato islâmico e o caso também dos mongóis. Se tu for pegar também os mongóis, é exatamente isso. É umas 10 gerações. E os mongóis não chegou a ter tanto aquela parte de trabalho, de ambição e tudo mais. mas foi militar com a tecnologia e os recursos que eles tinham. A parte, assim, outro exemplo aqui é o Império Romano também, que ele combinou e copiou um monte de modelo dos gregos. E daí, a parte também do Império Britânico, que tinha aquela união tanto do comércio com a parte militar. E a parte, assim, dos Estados Unidos, que não teve tanta conquista militar, só que trouxe um monte de imigrante. Teve uma conquista, assim, com os índios, só que foi mais aquela parte de formação de colônias e tudo mais. Então, assim, primeira era era dos pioneiros, segunda era era da conquista. A era da conquista é a que tem mais a parte militar. A era dos pioneiros tem mais aquela parte de ir para territórios desbravados e se esforçar pra caramba para tomar o seu lugar no mundo. A terceira era era do comércio. Depois que tu já tem aquela fundação da tua nação, do teu futuro império, e depois que tu tem aquela parte, assim, das conquistas militares, geralmente também com bastante expansão de território, tu tem a era do comércio, que é aquela era que, assim, tu começa a absorver os frutos daquilo que foi construído anteriormente. Um grande exemplo disso é o Império Romano. O Império Romano, na Europa, ele tem estradas que elas existem até hoje. Parece que no Império Romano o Stefan Molinu fez uns vídeos a respeito. A população, na época da República, pagava pouquíssimo imposto. A população era rica pra caramba por causa da grande extensão de comércio e riquezas, diferentes riquezas econômicas que existiam. Então, assim, a vantagem da era do comércio é o grande território que abre a nação para recursos naturais que existem em todo esse território, constituindo um grande bloco econômico. As outras sociedades que existiam, que eram menores que o Império, elas possuíam um mercado bem menor. E daí não tinha como fazer comércio também, porque geralmente eram várias nações pequenas, assim, que tinham mais conflito militar entre elas. A partir do momento que tu não tem mais aquela conquista militar, não tem aquele desperdício de esforço de vida humana e tu pode partir para o comércio, as civilizações, elas começam a enriquecer muito mais. Por exemplo, aqui, o bloco do Império Romano. O Império Romano ele ia da Síria até o Reino Unido no seu período de maior expansão. A outra era que tem a quarta é a era do intelecto. Que, assim, com a tua economia bombando e daí a competição que vai surgindo depois disso, não tem mais a competição militar, não tem mais a competição por recursos, aí tu tem a competição por inovações tecnológicas, grande desenvolvimento. Aí tu vê, por exemplo, assim, criação de universidades, tu chega naquele período, assim, que tem muito mais tecnologia sendo desenvolvida e, assim, o estilo de vida das pessoas por causa dessas tecnologias começa a mudar com muito mais velocidade. Tu quer um exemplo bem claro disso? Pega mais ou menos o jeito que era século XIX. Como é que as pessoas viviam no começo do século XIX e como é que elas viviam no final do século XIX? O século XIX é aquele período que o pessoal começou com cavalo, com vela, com lâmpada de gordura de baleia e eles terminaram o século com carro movido a combustível, com carro movido a bateria, com lâmpada, com energia elétrica, com trilhos de trem que atravessavam continentes. E a outra questão é a seguinte, essa tecnologia começa a ser transferida também para os militares, consolidando ainda mais o poder deles. Então tu pode ver também a grande força que é o exército norte-americano, que não tem nenhum outro exército no mundo que consegue competir com ele, por enquanto. Depois disso, a gente tem o período de afluência. E aqui o que mostra é que no período de afluência tu tem uma grande melhora da qualidade de vida dos cidadãos dentro do império. Tu pode pegar, por exemplo, nos Estados Unidos eles dizem que um norte-americano que consegue ganhar 30 mil dólares por ano, que é uma coisa baixa lá, ele está no 1% mais rico do mundo. Só que daí aqui, a outra coisa, isso daqui é uma interpretação lá do autor. Ele fala que isso infelizmente leva a uma grande diferença ainda maior entre os ricos e os pobres. Tu pode ver assim mais ou menos o surgimento, não necessariamente só de milionários, mas, por exemplo, o surgimento de bilionários. E daí tu tem uma sociedade elitista que surge dentro do império que controla a maior parte dos recursos do império. Isso é uma coisa que pode ser vista hoje em dia e assim, a gente tem aquela parte não só de recursos naturais, a gente tem a parte de recursos tecnológicos. As grandes organizações, as grandes multinacionais que basicamente são donas de uma grande fatia da internet. e assim, a outra questão é que assim, eles começam a querer manter o monopólio deles. Então assim, não é só aquela parte assim, a competição vai diminuindo e eles querem manter o monopólio deles. Então, tu pode ver como isso pode afetar também negativamente a parte da inovação. Tu vê que a sociedade ela chega num período bem alto e daí ela começa meio que a estagnar. E se tu for ver assim, da parte da tecnologia, cara, pega por exemplo TI, se tu for ver assim, desde ali de 2005, não teve tanta inovação assim como teve anteriormente. E daí, o último período, acho que é o quinto período, é a era da decadência. Esse é o último e o estágio final de todos os impérios. Ele é marcado por uma diminuição das virtudes morais e dos princípios que geralmente são promovidos por um grupo super afluente e pela classe média. Então, assim, tu tinha aquelas virtudes nacionalismo, responsabilidade e tudo mais, que eram assim as virtudes que criaram o império e que foram surgindo assim, sendo mantidas até um pouco antes ali do período de afluência. Está entendendo? E daí, assim, isso se torna a parte de querer mostrar a sua riqueza, tu pode ver isso através do materialismo, estilo de vida consumista, está entendendo? E daí, o detalhe é o seguinte, isso faz com que até as partes mais baixas da sociedade, quando elas começam a ver não só aquela diferença de riqueza que existia antes, só que assim, tem aquele materialismo que é tipo escrachado e tu consegue ver isso, por exemplo, na mídia, em filmes e em vídeos de música, assim, videoclipes e tudo mais a partir do ano 2000. Tu vê que antes do ano 2000 o negócio era um pouquinho mais recatado, entendeu? Depois tu começa a piorar mais. E daí, assim, por exemplo, uma comparação que ele faz assim, aqui no livro, é que ele diz que assim, as classes mais baixas da sociedade, elas ficam mais propensas a se revoltar. Isso é uma coisa que tu pode ver, por exemplo, no Império Francês, na parte assim, que resultou na Revolução Francesa, que daí depois, teve aquela parte do Napoleão, que foi uma outra tentativa de Império que foi cortada bem na fonte. E assim, esse estado do Império, do período de decadência, faz com que a maior parte dos Impérios sejam destruídos por dentro. Tu tem uma implosão que ela geralmente é instigada pelas classes menos privilegiadas da sociedade. Tu pode ver que isso daí abre portas para, por exemplo, Revolução Socialista, Revolução Comunista, tá? O último período do Império, geralmente, ele é marcado por esses problemas sociais, tá? Tu vê que os padrões morais da sociedade descem absurdamente, tu tem um exército muito grande e não disciplinado, isso bate com os Estados Unidos, porque assim, tem muita gente que entra no exército não por causa daquele nacionalismo, aquela vontade de servir. Não, porque o exército, tipo, ele te dá moradia, te dá comida e ele paga até a tua faculdade, entendeu? E a outra coisa que acontece, assim, que é absurda lá no exército norte-americano é que, basicamente, tem um monte de mulher que vai para o exército e elas nunca vão servir, tá entendendo? Se tiver uma guerra, elas vão simplesmente engravidar e cair fora, tipo, é basicamente um programa, ele se tornou um programa de assistencialismo para mulheres. A outra parte aqui que eles falam, que é o seguinte, nesse período de decadência, tu tem uma glorificação de celebridades, de atores, atletas, é aquela parte do pão e do circo. Como nas outras épocas, tu tinha, por exemplo, imagina o período do comércio, na era do comércio, quem que eram os heróis da sociedade? eram os grandes industriais, os grandes comerciantes. Na era da conquista e dos pioneiros, quem que eram as celebridades? As celebridades eram os líderes militares, tá entendendo? Da mesma forma, também, os líderes, assim, das cidades, assim, os líderes políticos das nações. E daí, no período, também, da parte, assim, de afluência, também, mantém um pouco, assim, os militares e também os líderes políticos. A outra coisa aqui que eles falam, assim, é o colapso econômico que ele é trazido por causa da desvalorização da moeda. Isso a gente vai entrar em detalhes, mas, assim, basicamente, a desvalorização da moeda é por causa de inflação, é por causa de adistencialismo, é por causa de dívida do governo, é por causa de gasto público. Então, agora, eu vou pegar, assim, alguns parágrafos do livro, assim, os parágrafos que eu achei mais interessantes, tá? Uma virada providencial. Quaisquer que forem as causas dadas para a queda de grandes civilizações pelas mãos de bárbaros, nós podemos sentir alguns benefícios resultantes, tá? Toda raça tem as suas características distintivas. Outras são mais distinguidas em filosofia, outras em administração, outras em romance, poesia, religião, outras no seu sistema legal. Sistema legal, tu pode ver, por exemplo, o Império Romano. Durante a proeminência de cada cultura, essas características distintivas são carregadas para o grande território e para o mundo conhecido. Isso daí é uma parte, por exemplo, quem jogou Fallout New Vegas, eu lembro de um termo lá que quando tu tá conversando com o Caesar, que eu acho que é dialética hegeliana, que basicamente ele fala, assim, que, tipo, tudo quanto é civilização, ela vai acabar colapsando, é inevitável. Só que, assim, quando tu tem o choque de civilizações, que uma colapse e a outra vence, o resultado não é simplesmente a civilização vitoriosa. A civilização vitoriosa, ela acaba absorvendo também os fatores positivos da civilização que caiu. Então, tu tem essa transformação na história da humanidade. Se a mesma nação fosse manter a sua dominação indefinitivamente, as qualidades peculiares vão, seriam caracterizadas permanentemente em toda a raça humana. Então, tu não ia ter uma diversidade humana e tu não ia, provavelmente, não ia ter mais um desenvolvimento, um progresso. Sob o sistema de impérios, com cada um durando 250 anos, a raça que é dominante tem um tempo para espalhar as suas virtudes particulares para o maior território possível. Então, depois disso, apesar disso, outras raças, outros grupos com diferentes peculiaridades tomam lugar dessa civilização anterior. E as virtudes e as conquistas dessa civilização que desapareceu, aparentemente, elas... elas também são... não é? Aparentemente, elas também são disseminadas porque tu acaba absorvendo o da cultura que caiu, tá? Então, por causa desse sistema, cada uma das várias raças que tiveram, que existiram no globo e na história da humanidade, elas têm um período de grandeza no qual as suas qualidades são colocadas a serviço da civilização humana. Então, basicamente, o que ele explicou aqui é o seguinte, tu pode pegar até a civilização ocidental, os últimos dois mil anos, ou pega até os últimos quatro mil anos, cada civilização que foi surgindo, ela foi pegando características, tecnologias, recursos, assim, das civilizações que surgiram antes. E a gente estuda bastante essa história, tipo, aquela parte, assim, do começo da história da humanidade, da Mesopotâmia, aí depois o Império Egípcio, depois a Grécia, a Roma, os grupos que surgiram na Europa, assim, todos eles, eles acabam pegando alguns recursos, algumas tecnologias, algumas virtudes, das civilizações que existiram anteriormente. Então, por causa disso, das diferentes raças e civilizações e cada um com as suas características positivas, cada um com seus pontos fortes e fracos, os pontos fortes são passados adiante na humanidade e os pontos fracos vão sendo eliminados. Os efeitos do intelectualismo. Existem várias coisas na vida humana que não são sonhadas pela nossa filosofia popular. A disseminação de conhecimento parece ser a atividade humana mais beneficial. E, ainda assim, em cada período de declínio é caracterizado pela expensão da atividade intelectual. Então, assim, por que ele fala? ele fala que ele tem aquele período de afluência, o período de intelectualismo que até o Black Pigeon comentou no vídeo dele que daí chega uma hora que o pessoal fica naquela punheta intelectual, naquele debate político que não dá em nada. Isso acaba sendo um desperdício de tempo e um desperdício de recursos quando não é necessariamente para manter a sociedade você precisa mais de ação. Você precisa mexer no mundo real e não ficar no mundo das ideias. Todos os atenienses aqui ele fala sobre como os atenienses passavam a maior parte do seu tempo fazendo nada além de simplesmente ficar discutindo filosofia durante o período de declínio do intelectualismo grego. Só que tem aquele lado bom. A era do intelectualismo ela é acompanhada por grandes avanços nas ciências naturais. No nono século por exemplo na era de Memon os árabes conseguiram medir a circunferência da terra com precisão admirável. Então tu pensa século 9 a gente usa os números arábicos até hoje. sete séculos iriam passar antes que a Europa Ocidental descobrisse que o mundo não era plano. Menos de 50 anos depois as descobertas científicas de Memon do Império Árabe que tinha colapsado. E assim o que ele conclui aqui é o seguinte que não importa o quanto tu teve esse desenvolvimento intelectual esse conhecimento ainda assim isso não foi o suficiente para impedir que esse império colapsasse. O fluxo de estrangeiros Um dos fenômenos que se repetem em grandes impérios é a entrada de estrangeiros na capital city tipo na cidade capital por exemplo no Império Romano e também nos outros impérios tu tinha geralmente uma capital com uma grande população em comparação com o resto do império especialmente quando tu tinha sociedades agrárias e daí nessa capital um monte de imigrante começa a chegar Os historiadores romanos reclamavam com frequência a quantidade de asiáticos e africanos que residiam em Roma Bagdá no ápice do século 9 era internacional até mesmo em sua população persas turcos árabes armênios egípcios africanos e gregos conviviam nas ruas Na Londres de hoje em dia isso quando o cara escreveu esse livro eu não lembro quando é que foi acho que foi na primeira metade do século XX na Londres de hoje em dia cipriotas gregos italianos russos africanos alemães e indianos se misturam uns com os outros nos ônibus e no metrô tá tanto que isso se torna difícil encontrar um único britânico isso é uma coisa que falam de Londres hoje em dia tá o mesmo se aplica a Nova York ainda mais em comparação porque Nova York ela teve aquele grande fluxo de imigrantes a partir do século XX e também no século XIX e todos eles formavam as suas as suas comunidades então por exemplo tu pode pegar Chinatown Chinatown é em São Francisco e também em Nova York tu tinha aquelas comunidades de de pessoas da Europa Oriental e as comunidades italianas e irlandesas e tudo mais esse problema não consiste em nenhum tipo de inferioridade de uma raça em comparação com as outras é simplesmente a diferença entre elas tá na era do primeiro outburst da primeira implosão e na da subsequente era da conquista que é a era dos pioneiros da conquista a raça geralmente ela é mais ou menos homogênea etnicamente é a mesma etnia a mesma raça tá esse essa situação facilita os sentimentos de solidariedade e companheirismo porém nas eras de comércio e de afluência todo tipo de sangue estrangeiro flui na grande cidade as ruas são ditas como se fossem pavimentadas com ouro entendeu isso é aquela coisa que é passado para os imigrantes e para as outras nações que fazem parte do império eles dizem que a riqueza da capital era absurda isso é uma coisa que tu vê em tudo quanto é filme documentário e série assim por exemplo que mostra Roma tipo como Roma era afluente naquela era da antiguidade na maior parte dos casos a grande cidade também é a capital do império a multidão cosmopolita é a base do império e que exercita exerce influência política ah tá eles exercem influência política simplesmente por causa do grande número da população a quantidade de gente que vive na capital por exemplo se tu for ver em 2016 quando teve a eleição do Trump tem um pessoal que acompanhou assim a votação online e tudo mais em tempo real mas depois foram compartilhados na internet os mapas e daí assim por que que o voto lá nos Estados Unidos diferente do Brasil ele é o voto distrital existe uma razão pra isso porque assim se tu for ver nos Estados Unidos ali na eleição do Trump contra Hillary em 2016 tu vê que o centro dos Estados Unidos votou no Trump dos republicanos só que o centro dos Estados Unidos tem uma população menor são cidades menores tem a parte agrícola tem a indústria e tudo mais enquanto assim na costa leste Nova York e na costa oeste Califórnia Los Angeles e tudo mais votaram massivamente nos democratas e assim a maior parte da população tá nas duas costas então assim se não fosse o voto distrital nos Estados Unidos a Hillary deveria sido eleita por que que isso tá errado? porque é o seguinte tanto a costa leste quanto a costa oeste ela é dominada pelos democratas e atrai população por causa dos programas de assistencialismo por causa do subsídio por causa da galera que se desloca pra lá pra viver do dinheiro público e daí como foi mostrado aqui no livro tu acaba formando uma massa cosmopolita que quer simplesmente exercer dominação sobre o resto do país e eles têm grande influência política se tu tiver o voto assim em números eu não lembro qual é o termo né que daí é simplesmente quem receber mais voto vai ganhar todo o resto da população todas as outras regiões do país iam ficar sendo oprimida por causa dessa galera por causa dessa massa então por isso que tem que ter o voto distrital relativo ao território porque senão essa massa que tá na capital ou nas capitais vai mandar e oprimir o resto da população isso é uma coisa por exemplo que acontece aqui no Brasil aqui no Brasil tu tem uma grande massa populacional no nordeste e no sudeste e basicamente são eles que mandam no país o que é uma grande sacanagem porque tinha que ter um voto distrital porque por exemplo o pessoal do centro-oeste e o norte tá ferrado porque eles têm um território do cacete só que eles têm uma população menor pra cuidar desse território e eles têm que ficar obedecendo e dando satisfação pra massa de gente que tem no nordeste e no sudeste isso não é só simplesmente algum tipo de preconceito regional não o próprio pessoal do nordeste tá ferrado na mão da própria população do nordeste porque a maior parte da população tá na região litorânea então o pessoal que tá no interiorzão do nordeste tá ferrado porque também eles têm que cuidar de um território grande pra caramba passam as necessidades deles e tudo mais só que simplesmente é o pessoal que tá nas grandes cidades do litoral que simplesmente mandam na vida deles continuando aqui a segunda ou a terceira geração de imigrantes estrangeiros pode parecer estar totalmente assimilada tá mas geralmente eles constituem uma fraqueza em duas direções primeiro a natureza humana básica deles geralmente é diferente da natureza humana da população original do império é aquela coisa que ele fala das características aptidões valores e tudo mais tá na raça imperial que existia anteriormente tá ah não assim ó se a raça imperial que existia anteriormente era lenta e teimosa os imigrantes eles podem vir de raças mais emocionais tá é dessa forma introduzindo rixas que podem surgir nas políticas nacionais mesmo se eles parecerem ser leais à tua sociedade então é aquele negócio por exemplo que eu falei da entrada dos imigrantes na Europa tá eles entram aí tem a segunda terceira geração assim eles podem falar o idioma seguir as leis e tudo mais só que eles têm valores diferentes eles têm religiões diferentes eles têm objetivos diferentes e eles não são tão leais à nação ao império quanto a raça que existia ali anteriormente a que criou o império tá segundo lugar enquanto a nação ainda é afluente todas as raças diversas que existem elas vão parecer tão leais quanto a raça original tá mas quando surge uma emergência os imigrantes geralmente vão estar menos dispostos a se sacrificar as suas vidas e a sua propriedade que os descendentes originais da raça que fundou a nação então assim num momento de crise os caras não querem sacrificar recursos não querem ir pra guerra não querem defender o território eles não estão nem aí a lealdade deles original dos imigrantes é com o grupo deles não com a nação pra onde eles se deslocaram tá terceiro lugar os imigrantes geralmente eles têm uma tendência maior a formar as suas próprias comunidades protegendo os seus próprios interesses tá e colocando em segundo lugar os interesses da nação como um todo isso é o que a gente vê que está surgindo na Europa isso é uma coisa que a gente vê também nos Estados Unidos terceiro os imigrantes tá beleza é quarto muitos dos imigrantes estrangeiros vão pertencer às raças que originalmente foram conquistadas ou absorvidas pelo império enquanto império está está vivendo seu período de ápice de prosperidade todas essas pessoas são orgulhosas e gratas por terem se tornado cidadãos imperiais mas quando o declínio começa a surgir é extraordinário como a memória de guerras antigas que ocorreram talvez séculos anteriormente são gerais são suddenly são abruscamente revividas tá e movimentos locais ou provinciais aparecem exigindo secessão ou independência e outra coisa também às vezes assim é aquela dívida histórica né que eu vou entrar nesse detalhe é algum dia esse fenômeno sem dúvida vai aparecer agora no monolítico e autoritário império soviético então isso é da época que o cara escreveu o livro é é amazing é é de se surpreender por quanto tempo os sentimentos providenciais podem sobreviver então assim por exemplo uma coisa aqui que acontece tá quando tá no período de afluência quando tá no período do ápice do império tudo que tem imigrante vai pra lá por exemplo tu pega os Estados Unidos todo mundo os negros os latinos e tudo mais o pessoal ia pra lá e usava a bandeira dos Estados Unidos falava assim não eu sou americano entendeu eu sou americana italiana assim até na época da segunda guerra entendeu então o pessoal tem orgulho só que assim a partir do momento que o negócio começa a cair aí não aí começa aquele negócio não, não, não peraí eu sou afro-americano não, não peraí tem a dívida histórica não, não peraí a gente tem que se separar então na época do oba-oba todo mundo ficar junto só que é aquela união artificial a hora que o negócio começa a colapsar aí o pessoal coloca tira a sua máscara e mostra quem é de verdade que a lealdade deles é com a tribo deles é com o grupo deles tá exemplos históricos desse fenômeno são scarcely needed são não são tão necessários tá a massa romana que tipo não trabalhava e tinha um apetite infinito pela distribuição gratuita de comida e pão e jogos a política do pão e circo entendeu é o apetite que a massa romana principalmente na capital romana tinha pela política do pão e circo é notória tá e totalmente diferente do espírito romano que estava associado com a população no começo da república no período de guerras tá entendendo do período dos pioneiros do período da conquista então isso mostra como na duração do império os valores o comportamento os objetivos o estilo de vida da população acaba se modificando não só por causa da acomodação da própria população original que acaba se tornando hedonista e tudo mais mas também por causa da entrada dos imigrantes e por causa desse melting pot de raças e civilizações de sociedades diferentes que surgem no império que parece que eles estão unidos só que na verdade eles não estão unidos cada um está defendendo o seu interesse no longo prazo a hora que a água começa a bater na bunda a hora que o império começa a colapsar tipo aquele cumbayá de todo mundo cantando juntinho num circo e dizendo que todo mundo é membro do império cai eles começam a defender só os grupos deles frivolidade conforme a nação declina em poder e riqueza o pessimismo universal gradualmente começa a a existir na população e o declínio se acelera não existe nada em comparação com o sucesso e na era da conquista e do comércio a nação a nação era carregada triunfalmente adiante com a onda da sua própria autoconfiança a república romana repetidamente teve prestes a ser extinguida em 390 a nação em 390 a.C. quando os gauleses saquearam a cidade em 216 a.C. na batalha de Canaã Mas os desastres não conseguiam mover a resolução dos romanos iniciais Porém nos estágios posteriores do declínio romano o império era extremamente pessimista e isso tirava a própria resolução a própria capacidade de resistência da população A frivolidade é a companhia frequente do pessimismo Vamos comer beber e se divertir porque amanhã a gente vai morrer Tipo essa é o pensamento da população nesse período de declínio A comparação a similaridade entre várias nações em declínio é realmente assustadora A massa romana que nós vimos exigia alimento grátis e jogos públicos jogos gratuitos shows de gladiadores corridas de carroças e eventos atléticos isso era a paixão deles os caras não queriam saber de trabalhar no império bizantino as rivalidades entre os verdes e os azuis no hipódromo chegavam a importância de ser uma grande crise é uma coisa por exemplo que o Black Pigeon Speaks coloca no vídeo dele que assim a população para uma coisa que eu acho absurda por exemplo quando tem Copa a população simplesmente para o pessoal para de trabalhar para assistir a porra do jogo tá entendendo e aqui deserto efeito sobre a população até o pessoal que trabalha com bolsa de valores a parte de economia eles dizem que assim tu quer negociar tua dívida tu quer comprar ações espera o time do teu país perder tipo a hora que o time do teu país perder isso vai ter um efeito no mercado isso aconteceu esse ano e daí tu pode fazer umas compras e pode fazer umas negociações melhores por causa do pessimismo da população mas assim julgando pelo tempo e o espaço que é direcionado para esses eventos eventos de jogos e tudo mais na mídia e na televisão futebol e beisebol são as atividades que hoje em dia tomam a maior parte do interesse do público no Reino Unido e nos Estados Unidos os heróis das nações em declínio são sempre os mesmos o atleta o cantor e o ator a palavra celebridade hoje em dia é usada para designar o comediante ou jogador de futebol não o político o general ou o gênio literário o declínio árabe na primeira metade do nono século Bagdá aproveitou o seu ápice como a cidade a cidade mais rica e a melhor cidade do mundo em 861 apesar disso o calife reinante Mutawakil foi assassinado pelos seus mercenários turcos que colocaram em prática uma ditadura militar que durou por 30 anos durante esse período o império colapsou os vários domínios e províncias que faziam parte do império assumiram a independência virtual e buscaram seus próprios interesses é uma coisa que também tu pode ver por exemplo no império romano a Ibéria a França e também quando surgiu o império romano do ocidente e do oriente Bagdá a capital do grande império encontrou a sua autoridade limitada apenas ao Iraque não ao resto do império todos os outros grupos do império fizeram que eles bem entenderam os trabalhos de historiadores contemporâneos de Bagdá no século X ainda estão disponíveis eles profundamente deploravam a degeneração dos tempos em que eles viviam enfatizando particularmente a indiferença com relação a religião o materialismo crescente e a flexibilização das moralidades sexual eles lamentaram também a corrupção dos oficiais do governo e o fato que os políticos pareciam sempre conseguir juntar grandes fortunas enquanto eles estavam nos seus cargos ver se isso não é uma similaridade com o que acontece aqui no Brasil das várias vezes que a democracia brasileira fracassou o quanto o cara é eleito como político ele tem no máximo 100 mil 200 mil no banco e depois de alguns mandatos o cara já está na casa de pelo menos uns 10 15 milhões agora essa é a parte mais famosa o aumento da influência de mulheres na vida pública geralmente está associado com o declínio nacional os romanos do final do império romano geralmente reclamavam que apesar de roma comandar o mundo as mulheres comandam roma no décimo século uma tendência similar foi observada no império árabe as mulheres exigiam admissão nas profissões que antes eram monopolizadas por homens vê se isso não é o que está acontecendo na civilização ocidental hoje em dia com esse detalhe delas quererem cotas ações afirmativas tipo cota em universidade cargo público empresa pública empresa privada tipo elas exigem admissão elas querem fazer mais parte da vida pública e a gente vê como o voto feminino ferra tudo contra a civilização o que escreveu o historiador contemporâneo Ibe Bessan o que as profissões de clérigo coletor de impostos ou não clérigo de vendedor coletor de impostos ou padre tem a ver com mulheres essas ocupações sempre foram limitadas apenas para homens nessa época muitas mulheres praticaram a lei isso é uma coisa que a gente vê que tipo advogada e juíza elas têm um bias em favor de mulher elas foram elas que criaram as porras das vara de família e tudo mais e essa é uma das razões por exemplo que quando uma mulher comete um crime mesmo crime que o homem a pena dela é menor e bem mais leve muitas mulheres praticaram lei enquanto outras conseguiram postos como professoras universitárias houve uma agitação pelo apontamento de juízas mulheres que apesar de tudo parece que não obtiveram sucesso quer dizer lá tentaram colocar até mulheres para serem juízas a gente já colocou entendeu isso é uma coisa que eu falo geralmente por exemplo o pessoal diz assim como é que a Europa os Estados Unidos ele está tão pior do que a gente nessa questão do feminismo tem uma questão bem básica na Europa e nos Estados Unidos desde lá da década de 60 da segunda onda feminista como eram países que tinham mais recursos os caras desde aquela época eles começaram a colocar em prática cotas para mulheres e ações afirmativas para mulheres especialmente em universidades a parte assim de cota e ação afirmativa para mulher em política foi uma coisa que surgiu bem depois mas assim eles colocaram bastante isso em universidades e daí é que abre as portas do inferno entendeu porque assim na Europa nos Estados Unidos Canadá Austrália esses países pelo fato deles terem implementado cotas para mulheres em universidades há uns 50 40 anos atrás isso fez com que teve uma grande entrada maciça delas não necessariamente só no setor privado na esfera pública nos cargos políticos e nas instituições públicas então é por isso que assim o feminismo nessas outras regiões é bem mais sangue nos olhos porque assim essas mulheres simplesmente elas receberam de mão beijada essas posições de poder e começaram a usar esse poder delas para querer ferrar com a sociedade tá continuando logo após esse período o governo e a ordem pública colapsou os invasores estrangeiros tomaram o país o resultado foi um aumento em confusão e violência que fez com que não fosse seguro para as mulheres andarem sem escolta nas ruas com o resultado que esse movimento feminista colapsou então vê assim a similaridade que tem desse parágrafo com o que está acontecendo com a Europa atualmente e assim ó quem foram quem foi que exigiu assim que o país simplesmente absorvesse imigrantes e desse assistencialismo para eles quem é que vota na esquerda quem é que é naturalmente comunista e socialista que isso é uma coisa que o Black Pigeon não reconhece são as mulheres são elas que votaram pelo colapso da Europa tá entendendo e por que elas conseguiram fazer isso por causa daquelas cotas por causa das cotas que colocaram essas mulheres em posições públicas que elas não tinham que ter acesso é que nem por exemplo aqueles países da Europa que assim eu acho que são os países nórdicos o Ministério da Defesa desses países é ocupado por mulher por mulher que não tem nem experiência militar cara tipo é uma piada se isso não é um sinal de fraqueza para as outras civilizações que estão querendo tomar o lugar delas eu não sei o que mais que é a raça mestre a Master Race as pessoas das grandes nações do passado geralmente imaginavam que a sua proeminência no mundo fosse durar para sempre Roma para os seus cidadãos parecia estar destinada para ser a senhora do mundo tá os califes Abbasid de Bagdá declararam que Deus apontou eles para dominar né rule para comandar a humanidade até o dia do julgamento 70 anos atrás muitas pessoas da Grã-Bretanha isso de quando o livro foi escrito né acreditavam que o império fosse durar para sempre provavelmente 70 anos atrás deve ser 1880 por aí antes da primeira guerra apesar de Hitler ter falhado no seu objetivo ele declarou que a Alemanha iria comandar o mundo durante milhares de anos sentimentos como esses são publicamente expressados sem nenhuma derisão mostram que em todas as eras a ascensão e a queda regular de grandes nações passou desapercebida as simples estatísticas provam que a rotação de uma nação para outra ocorre em intervalos regulares essa é a parte que ele fala por exemplo que a cada 250 anos surge um império e outro e todos eles no período de ápice deles eles acham que eles estão destinados para durar para sempre a the belief a ideia de que uma nação iria comandar o mundo para sempre naturalmente encorajada pelos cidadãos da nação que está liderando qualquer período é para atribuir a sua proeminência de virtudes hereditárias por exemplo eles têm essa ideia especialmente na época de ascensão e na época de ápice porque eles acham que as virtudes deles vão ser hereditárias e isso vai ser passado sempre adiante e eles vão conseguir se manter é aquela ideia por exemplo de o pessoal que se casa tem filho e acha que os filhos vão ser iguais a eles entendeu é assim eles carregavam o seu sangue eles acreditavam que essas virtudes eram carregadas no seu sangue que as pessoas não iam mudar o comportamento qualidades que constituem eles como se fosse uma raça de super-homens aquele do ubermensch do hitler tá entendendo que ele tinha aquela ideia do homem do partido nazista uma ilusão que tá isso é uma ilusão tá porque até mesmo essas nações elas chegam a um ponto de começar a usar o trabalho barato de estrangeiros por exemplo no império romano tinha os escravos entendeu por exemplo se a gente for pegar as nações assim dos últimos 100 anos assim a gente tem aquele comércio internacional e daí aqui por exemplo eles pegam a mão de obra barata dos estrangeiros e colocam eles para executar os trabalhos que a população nativa de origem do lugar não quer exercer entendeu por exemplo aquela parte dos Estados Unidos dos imigrantes latinos dos imigrantes do México que vão para os Estados Unidos fazer os trabalhos que os norte-americanos não querem mais fazer só que assim tem a outra parte mais importante aqui eles colocam esses imigrantes não só para fazer os trabalhos que eles não querem fazer mas eles colocam eles também para servir como mercenários para lutar as batalhas deles então assim quando o império está num período de declínio tu vê que o exército dele não é mais composto pela raça que criou esse império isso tu consegue ver no final de Roma que basicamente os imigrantes iam para Roma para fazer aquele serviço do exército e teve vários imperadores ali do final de Roma que não eram romanos nativos tinham vários imperadores que assim tinham vindo ali da época da região da Imbéria que era a colônia mais antiga deles entendeu isso tu pega também nos Estados Unidos é a mesma coisa tu vê que assim no exército deles tem um monte de negro tem um monte de latino entendeu é aquele pessoal que não era da raça de origem mas tipo não tem mais aquele patriotismo não tem aquela vontade de se sacrificar pela nação não estou falando se certo ou errado só estou falando que é o que acontece tá essas pessoas mais pobres elas estavam muito satisfeitas elas são totalmente satisfeitas em migrar para as cidades ricas do império e daí elas formam uma uma forma adulterada de homogeneidade com a raça conquistadora tá e daí a raça conquistadora ela inconscientemente né a raça de origem assumiu que eles seriam para sempre os líderes da humanidade e daí por causa disso eles relaxam as suas energias e passam a maior parte do seu tempo se divertindo e vendo esportes e celebridades e tudo mais simplesmente eles acham não a gente já conquistou a gente tem esse império gigante a gente não precisa mais se esforçar então a gente vai ficar agora só se divertindo e colocar os outros serviços que a gente não quer fazer coloca os imigrantes para fazer esses serviços o estado de bem-estar social ou a seguridade social essa parte aqui é importante tá quando o estado de seguridade social foi primeiramente introduzido no Reino Unido tá ele foi reconhecido anunciado como um grande marco na história do desenvolvimento humano tá a história apesar disso sugere que na era de declínio de uma grande nação é uma era em que geralmente mostra-se uma tendência à filantropia e uma simpatia com as outras raças tá tu vê isso hoje em dia na civilização ocidental o pessoal que é branco que odeia ser branco tá ligado o pessoal que fica falando abertamente que a raça deles tem que ser destruída que as outras raças são melhores isso tu tem aquela representante política que tá no vídeo do Black Pigeon Speaks tá essa fase pode não ser contraditória com o sentimento descrito no parágrafo anterior tá a raça dominante tem o direito de dominar o mundo tá pois os cidadãos da grande nação aproveitam o papel de Lady Bountiful Lady Bountiful é tipo o seguinte é aquela pessoa que tem tanto dinheiro tanto recurso que tipo agora ela vai pagar de boazinha dando recurso para os outros distribuindo para os outros isso daí tu vê por exemplo nas mulheres na Europa que simplesmente querem um sistema de seguridade social absurdo para simplesmente ficar sustentando os imigrantes tá no próprio vídeo do Naked que eu coloquei aqui na descrição ele mostra que assim geralmente a mulher quando ela não é casada e não tem filho ela geralmente ela é mais comunista mais socialista e ela tá ela quer que o governo dela fique dando dinheiro público fica dando recurso para esses outros grupos tá ao longo que mantenha o seu status de liderança a população imperial ela tá disposta a ser generosa e até mesmo condescendente é aquela ideia do coitadismo tipo a gente tem que ajudar determinada raça porque eles não são tão bons quanto a gente tá os direitos de citizenship os direitos de cidadão são generosamente dados para todas as raças até mesmo para aquele even those former subjects tipo né tá pula e a igualdade da humanidade é proclamada então assim ó tu pega por exemplo em Roma o que que aconteceu os romanos eles não quiseram fazer aqueles serviços especialmente militar que achavam que era um serviço sujo não precisava mais vamos colocar os imigrantes para fazer isso o que que aconteceu os imigrantes começaram a ganhar direitos de cidadania entendeu os mesmos direitos do cidadão direito ao voto e tudo mais tu vê por exemplo na primeira guerra mundial na primeira guerra mundial teve um monte de países da Europa que começou a colocar em prática ali o voto feminino óbvio que eles vinham as mulheres de forma condescendente e tudo mais só começa com aquela ideia de igualdade também que o pessoal quer se manter no poder tá o império romano passou por esta fase na qual igualdade de cidadania foi dada para todas as populações de forma que até mesmo pessoas das províncias se tornaram senadores e imperiadores tipo não tem nada de errado nisso se isso for dado com base em mérito por exemplo a forma de ascensão do império romano era através do serviço militar tá era um modelo meio que copiado do modelo espartano em Esparta só que Esparta era uma sociedade homogênea tá só que assim é aquela ideia básica que assim para tu ter direito ao voto direito de cidadão tu tem que prover alguma coisa para o governo tu tem que prover alguma coisa para a tua nação tu recebe a autoridade conforme tu tem responsabilidade só que daí um problema assim que começa a surgir é que assim começa a dar problema de cidadania direitos de cidadania para quem não contribuiu para quem não está contribuindo começa a dar direito de cidadania tipo para a mulher que é dona de casa para a mulher que não trabalha tá entendendo a outra coisa absurda que apareceu ali no vídeo do TFM a ideia é de que agora estão querendo falar que não tem que ter direito de cidadão de voto tipo para criança de certa forma a gente já chegou nisso porque diabos estudante tem que ter direito ao voto é algo completamente absurdo mas enfim continuando o Império Árabe de Bagdá também era igualmente e talvez até mais generoso durante a era de conquistas os árabes puro sangue constituíram uma classe dominante mas no nono centro no nono século o Império estava completamente cosmopolita cosmopolita com aquela mistura de várias raças de várias culturas a assistência estatal aos jovens e aos pobres era igualmente generosa estudantes de universidade recebiam grants do governo basicamente bolsas para cobrir as suas despesas enquanto eles estavam recebendo educação superior então pensa nono século bolsa de estudo no nono século está entendendo coisa que acontece hoje em dia e a gente sabe que tem um monte de gente que está recebendo bolsa de estudo estudando para empregos que não vão existir para empregos que não tem tanta demanda mas é aquela ideia não vamos simplesmente ser generoso com dinheiro público né o estado da mesma forma ofereceu tratamento médico gratuito para os pobres o primeiro hospital público gratuito foi aberto em Bagdá no reino Bagdá no reino de Harum Al-Hashid em 786 até 809 que foi a época que ele governou tá e Ander Hisson pelo filho dele Mamun os hospitais públicos e gratuitos apareceram por todo o império árabe da Espanha até onde é conhecido hoje como Paquistão a impressão de que o império vai sempre ser automaticamente rico faz com que o império comece a gastar de forma absurda na sua própria benevolência até o momento em que a economia colapsa as universidades são fechadas e os hospitais caem em ruína Brasil não é tanto um império assim só que tu acha que isso já não tá acontecendo com as universidades tu acha que isso já não tá acontecendo com os hospitais a gente tem aquela constituição de 88 89 que deu tudo quanto é tipo de direito pro cidadão brasileiro e criou aquele país da Marasvilhas só que a gente ou nunca teve recurso suficiente pra ter esse serviço público entre aspas gratuito como também tem outra coisa que acontece que é o seguinte a população corrupta começa a pegar essas instituições e começa a usar elas pra se enriquecer a gente tem aquela ideia que não é só político que é corrupto não cara tem muito funcionário público que pega as universidades pega os hospitais públicos e fica usando o negócio pra se enriquecer o que te garante que por exemplo ali a federal do Rio de Janeiro tava usando 95% do orçamento dela pra folha de pagamento o que que te garante que as UPAs os postos de saúde os hospitais públicos os funcionários públicos desses hospitais também não façam isso se é reconhecido publicamente por todo mundo que os salários de quem tá no setor público são bem maiores que os salários de quem tá no setor privado então assim se tu tem um hospital público universidade pública e tudo mais automaticamente a maior parte do orçamento vai ter indo pra folha de pagamento dessa galera e vai faltar recurso pros produtos pra manutenção e é por isso que o serviço é uma porcaria decadência não é física nem a decadência é física os cidadãos das nações em declínio são geralmente descritos como fisicamente emasculados tipo isso é o que estão falando do homem europeu hoje em dia tá e incapazes de enfrentar hardships assim grandes esforços físicos ou fazer grandes esforços isso não parece ser uma imagem verdadeira tá cidadãos das grandes nações em decadência são geralmente fisicamente maiores e mais fortes que os invasores bárbaros isso é uma coisa que falam que assim ó na idade média o homem europeu ele era menor do que o homem atual e eu acho que até na antiguidade falavam que os romanos eles eram baixinhos tá além disso foi provado que a inglaterra na primeira guerra os homens jovens criados na riqueza e do império acharam pouca tiveram pouca dificuldade em se acostumar com a vida nas trincheiras a história da exploração prova o mesmo ponto os homens acostumados com a vida confortável nas casas na europa e na américa foram capazes de mostrar grande resistência tanta resistência quanto os nativos andando em camelos através dos desertos ou escalando ou cortando seus caminhos pelas florestas tropicais decadência é uma doença moral e espiritual resultante de um longo período de riqueza e de poder produzindo cinismo o declino de religião cinismo e pessimismo e frivolidade os cidadãos de tal nação não vão mais fazer o esforço para salvar a si mesmos porque eles não estão convencidos de que nada na vida deve ser salvo então assim concluindo até mesmo esse autor eu meio que discordo dele porque assim não é aquela ideia de que nada na vida para a pessoa que está no período final de decadência de colapso do império tem que ser salvo eu acho que até mesmo a interpretação desse cara porque é um cara de uma outra época praticamente de outro século também está errada aquela coisa assim eu acho que assim esse autor assim como o Black Pedro ele é meio antiquado a gente tem que adaptar vamos pegar por exemplo aquele texto da misandry bubble da bolha misandrica que apesar de estar falando mais da parte de relacionamento entre homens e mulheres aquele texto ele fala bastante também de política de economia então o resumo a máxima é a seguinte responsabilidade tem que ser recompensada com a autoridade isso não vale só para relacionamento entre homem e mulher isso vale também para uma nação então assim uma coisa assim que não falou muito aqui no livro é uma coisa que assim a gente quem pesquisou a respeito vê que assim não sei muito a respeito do Império Otomano do Império Árabe mas por exemplo em Roma teve um monte de reforma que foi tirando a autoridade do homem na família deram para a mulher também o direito de se divorciar tomar a riqueza do cara e a sociedade se tomou mais promíscua e queda moral e daí tu tinha aquelas mulheres que se divorciavam várias vezes e ficavam enriquecendo tá entendendo então assim o detalhe final é aquilo que o TFM fala o homem ele não é simplesmente um robô um escravo que está disposto a se sacrificar por tudo e por tudo cegamente se sacrificar cegamente pela mulher se sacrificar cegamente pelos filhos ou pela nação dele tipo tem que ter um benefício pra ele da mesma forma que assim a nação ela tem que dar autoridade pra quem produz pra quem é responsável assim os cidadãos livres e produtivos eles tem que ter voz política quem não é produtivo não tem que ter voz política entendeu então assim vai chegar um monte de imigrante beleza aqueles que se adaptam trabalham vão pro exército e tudo mais eles merecem a cidadania agora tu não tem que dar cidadania plena pra todos tu não tem que sair criando um monte de hospital universidade pública um monte de serviço público porque a tua riqueza pode não ser pra sempre é aquela questão ah não o governo ele está enriquecendo pra caramba ele está acumulando mais o que que tu tem que fazer tem que fazer uma reforma tributária tu tem que deixar esse dinheiro voltar pra população pra população decidir no que que ela vai gastar tá entendendo a responsabilidade a produtividade da população tem que ser tem que ser recompensada com a autoridade entendeu beleza a gente está produzindo mais beleza então vai ficar mais o nosso dinheiro pra gente pra gente decidir no que que a gente vai fazer tá entendendo então isso assim a esfera política é a esfera econômica na esfera das famílias é a mesma coisa entendeu se tu for ver assim ó tem muitos textos que surgiram desde aquela parte lá da crise dos imigrantes na Europa que é o seguinte ah o homem europeu ele está emasculado ele não está querendo defender a nação ele não está querendo defender a mulher europeia só que o detalhe é o seguinte que nem o pessoal do o cara que escreveu o Misandre Bubble falou a nação ela está disposta a dar autoridade pra esses homens ela está disposta a defender esses homens as mulheres estão dispostas a respeitar e se submeter a esses homens que elas querem que sejam responsáveis por elas não estão tá entendendo o governo não está te apoiando o governo não está te respeitando as mulheres não estão te apoiando as mulheres não estão te respeitando tá entendendo os políticos também se tu for pegar de Sun Tzu a arte da guerra eles não são um líder que inspira a tua lealdade que faz com que tu queira se sacrificar por eles ou pela nação então assim eu não digo que é um cinismo eu não digo que é um pessimismo tá o que eu digo aqui de conclusão apesar que tem muita coisa interessante nesse livro é o seguinte no período de pioneiros no período de conquista no período de comércio tu não tem aquela ideia de que tipo tem que ter igualdade em todo mundo tu não tem aquela ideia que tem que dar direito de cidadão pra todo mundo quem era visto como a celebridade naquela época era quem produzia coisa real era o líder político que tinha sucesso e tinha lealdade da população era o grande comerciante que conseguia gerar emprego e tudo mais era o líder militar que conseguia defender o território e conquistar novos territórios era tudo gente que tava produzindo era gente que tinha mérito esse pessoal ele tinha autoridade ele tinha cidadania é o que eu tô falando o homem ele não é um robô um escravo que não tem interesse próprio que vai se sacrificar por tudo por todos tu quer que a pessoa se sacrifique por alguma coisa seja responsável por alguma coisa seja a economia seja a nação seja a família mulheres e crianças tu tem que recompensar eles tu tem que dar autoridade pra eles entendeu e tu tem que saber diferenciar quem é produtivo quem é responsável de quem não é produtivo não é responsável então assim eu vou falar o seguinte não é o problema não é a entrada de imigrantes tá o problema não é o fato do império se tornar extremamente confortável nem nada disso nem nada disso cara o problema que faz a decadência de todo o império é simplesmente o seguinte é a ideia que começa a surgir no império de igualdade entre todos tá essa compartilha essa distribuição de recursos que começa a acontecer no império e daí isso faz o seguinte cara faz com que quem é mais apto quem é mais capacitado que era pra estar no topo simplesmente para de se esforçar começa a não dar a mínima tá tu quer um exemplo bem claro disso imagina assim que numa família tu tem três filhos tá tu tem dois filhos que estão sempre ajudando dentro de casa nos serviços domésticos e tudo mais e tu tem um terceiro filho que não faz porra nenhuma se os pais não recompensarem não reconhecerem esses dois filhos que estão ajudando bastante a família o que que eles vão fazer eles vão começar a não fazer porra nenhuma tá entendendo eles vão emular o comportamento do terceiro filho que não faz nada porque não tem recompensa é natureza humana tá isso se estende a esfera política se estende a esfera econômica se estende a esfera familiar tipo a nação é como se fosse uma grande família não importa essa parte assim ah não mas o problema é a diversidade de valores de cultura de raça e tudo mais não cara tipo tu pode ter várias etnias várias religiões só que a cultura tem que ser homogênea mesmo que isso tenha que ser mantido à força e a forma mais simples de tu fazer isso é o seguinte é tu ter uma sociedade baseada no mérito entendeu quem tem mais autoridade tem que ser quem vai produzir mais porque isso vai ser benéfico pra sociedade é um esquema de recompensa tá entendendo tu vai ter aqueles cidadãos mais fracos e menos esforçados que não querem se sacrificar beleza eles vão ter uma vida de merda na sociedade só que eles não vão receber direitos de cidadania eles não vão receber autoridade sobre os outros eles não vão receber nada é aquela coisa tu quer não se esforçar beleza tu vai ter uma vida de merda tu vai estar na base da sociedade só que o pessoal que quer se esforçar que quer alcançar aquela mobilidade social esse pessoal tem que ser incentivado a isso tem que ser recompensado com autoridade com cidadania porque é esse pessoal que vai fazer bem pra sociedade como um todo e vai fazê-la avançar então na minha opinião os impérios eles caem porque eles perdem essa ideia eles chegam nesse período chegam nessa ideia que faz essa ideia do mérito que beneficia toda a nação que faz a nação se desenvolver e daí simplesmente chega um momento que eles abandonam a ideia do mérito outro exemplo por exemplo é numa empresa uma empresa tem um cargo lá que tem um grande grupo e daí quem se esforça não é reconhecido daí os funcionários de merda assim tipo estão lá ninguém critica eles recebem o mesmo salário da pessoa que se esforça pra caramba o que vai acontecer vão parar de se esforçar a ideia final é essa entendeu então assim foi bastante coisa nesse vídeo acho que ele está bem longo mas a ideia principal que eu queria passar era isso tipo a meu ver os impérios eles colapsam porque eles abandonam ou param de reconhecer a natureza humana tá a diferença em quem é mais capaz e quem é menos capaz a diferença entre o forte e o fraco a diferença entre o homem e a mulher e tipo ao invés de ficar reconhecendo recompensando e enaltecendo quem é mais capaz quem é mais produtivo mais responsável e faz mais bem pra sociedade tipo basicamente a sociedade ela decide dar direitos e recursos de forma igualitária tipo pra todo mundo tanto pra quem não tá contribuindo quanto pra quem tá contribuindo isso faz com que o pessoal que fazia a sociedade funcionar defendia ela fazia a manutenção dela protegia e tudo mais esse pessoal simplesmente abandona o barco e daí essa sociedade cai e daí uma outra sociedade que ainda tá naquele período de meritocracia de reconhecer aqueles que fazem mais bem pela sociedade dando poder autoridade pra eles essa sociedade chega com ímpeto e com impulso delas e simplesmente domina a sociedade que tá enfraquecida a sociedade a sociedade a sociedade que tá enfraquecida a sociedade que tá enfraquecida